Pessoal, vamos com mais um Joyce Box, esse é o número 5, com BDU e a Xu, que vieram recentemente no Brasil. E estou com a Doca, e aí? Tudo bom? Vamos lá então, roda a vinheta! Oi, aqui então é o Belan. Eu sou a Doca. Olha, já está conhecida nesta nova fase do YouTube aqui do Chiquinho. E nos últimos 20, nas últimas 3 semanas, foi bem agitada para a Doca, e dentre os diversos eventos que ela foi, 2 é o que a gente vai falar aqui. Começando porque foi a Xu, né, a primeira. Isso, a Xu, que ela teve o show dela solo aqui no Brasil, foi a Strawberry Rush, se eu não me engano. É o nome da turnê dela, né, Strawberry Rush, Xu Fan Con. É isso, né? Que é em comemoração ao novo single dela, do mesmo nome, Strawberry Rush. E aí ela veio aqui, finalmente, ela está fazendo uma tour por alguns países, entre eles o Brasil. E onde foi o show dela? Como que foi? Então, o show foi no Studio Stage, que é essa casa de shows, que fica lá perto da Barra Funda, né? Eu acredito que seja uma casa nova, pelo menos eu não conhecia ela. Está rolando agora alguns shows lá. Já tem, acho que, 2 ou 3 que aconteceram esse ano. Ele está sendo popular. Ele e o TRSP estão sendo as casas mais populares atualmente. Ah, bacana. Meio interessante a matéria da Xu já estar no site. O vídeo sai amanhã ou quinta-feira. E o interessante que você falou, comentou lá, que ela é a mina do meme. Isso eu não sabia. Caramba, que inusitado. Sim, na verdade, eu também só fui descobrir depois. Eu conhecia a... Eu não sou muito conhecedora de We Girl Groups, né? Mas eu soube por cima o que aconteceu com o Luna. E aí eu lembro que, na época, o meme da Xu ficou muito famoso aqui no Brasil. E aí, quando estava rolando o evento, eu nem sabia que era ela, que ela era a Xu do meme. Mas aí, depois que eu descobri que sim, é ela, a Xu do meme. E, inclusive, isso foi citado até no próprio show. Ela trouxe ali o show de... Você já viu essa mulher? Você conhece essa mulher? Ou Xu para presidente? Tá. Vou mostrar o meme aqui. Você conhece... Com certeza conhece essa mulher. Pois é. Muita gente conheceu, né? Na época, o meme, o pessoal imprimia essa folha e colocava em escola, colocava no trabalho, colocava em universidade, colocava em todos os lugares. E foi aí que ela ficou conhecida. E depois teve a parte do Xu para presidente também, com a faixa, né? O brasileiro, ele é sempre o melhor quando a gente está falando de memes. Ele consegue se superar sempre. E como que foi? Teve um misto de apresentação com música? Teve brincadeiras? Então, desculpa. Então, foi, na verdade, bem musical. A Xu, ela já está no projeto solo faz algum tempo. Como eu disse, eu não conheço muito de Girl Groups, mas o caso dela foi bem específico, porque ela foi expulsa do Luna. O que nunca acontece. Dificilmente algum membro é expulso de um grupo. Na maior parte das vezes, mesmo quando é um caso muito grande de escândalo, né? Eles esperam... O membro se retira. Ele opta por sair do grupo, né? Esse caso não. Esse caso, o Luna expulsou a Xu, né? E ela foi expulsa do grupo. E na época, o que eles alegaram é que ela tinha tratado mal o pessoal, né? Da equipe e tudo mais. Só que... O que que houve? Primeiro que nunca deram provas nenhuma sobre isso. Então, assim, disseram... Ah, ela trata mal os funcionários da equipe e tudo mais. Só que nunca apareceu nenhum desses funcionários. Nunca ouvi nenhuma prova, nenhum vídeo, nenhum áudio, nada desse tipo. E tem o outro ponto. Que é o pessoal que já tinha trabalhado com a Xu. Porque a Xu, mesmo quando ela tava no Luna, ela fazia alguns projetos solos, né? E solos, assim, de vídeos, do canal e tudo mais. E todo mundo dizia justamente o contrário. Dizia que ela era uma pessoa muito legal de trabalhar. Sempre tinha sido muito simpática. Então, foi um grande choque. E aí, começou, então, o grande falatório de que, na verdade, ela tinha sido expulsa porque ela tava querendo exigir coisas... Tava exigindo mais pro grupo. Ou tava indo em um confronto, assim, com a gente. Com o pessoal que gerenciava o grupo. E, por causa disso, ela acabou sendo retirada. E aí, ela começou uma trilha, né? Solo. Então, as questões com... Quando você é solista na Coreia do Sul, você pode ser de várias maneiras, né? Às vezes você é agenciada, às vezes você vai tentando sozinha. Mas é meio difícil. Ainda mais depois de ser expulsa de um grupo. Mas ela não teve essa dificuldade. Então, ela começou a lançar algumas músicas. Foi agenciada de novo. Depois debutou como solista. E aí, na apresentação dela... Tudo isso pra falar que, na apresentação dela, houve algumas interações, sim, que ela teve com o público. Mas foi bem musical. Foi praticamente inteiro musical. E ela cantou praticamente todas as músicas que ela lançou até agora de solista. Ela teve também, se eu não me engano, dois covers mais pro final. Covers, na verdade, é uma palavra forte, né? Um deles era uma música do próprio Luna. O que me deixou muito surpresa. Porque eu imaginei... O Luna acabou. Já oficialmente não existe mais o grupo, né? Mas o que eu fiquei... Meu Deus, será que ela vai cantar alguma música do Luna? E ela cantou, de fato. Que bom que autorizaram. Eu não sei como funciona o processo que eles pensaram, né? Mas foi isso. Então, foi basicamente todo musical. Tiveram algumas interações. Mas... Comparação a outros grupos. Ela não tem tantas músicas assim. Mas ela cantou praticamente a discografia completa. Ah, bacana. Agora a gente vai falar do BDU. Deixa eu colocar aqui. Onde que foi? Foi no mesmo lugar, no Studio Stage. E esse daí eu vou falar um pouquinho mais entusiasmada. Porque foi uma... Uma grata surpresa pra mim. Por causa de um dos membros do grupo. Um dos membros se chama Assumum. E ele é membro do meu grupo favorito de todos os tempos. Que é o CIX. E eu não sabia. Eu sou uma péssima fã. Eu sou uma fã horrorosa. Porque, em geral, eu vou pra esses shows, eu já comentei antes, sem ver nada. Se eu não conheço antes, eu não vejo nada, não procuro nada. Porque eu quero ter aquela impressão, assim, ali, na hora, sobre o que eles dançam, sobre o que eles cantam, sobre como eles interagem. Eu gosto de ter, assim, uma opinião mais cega, né? Mas, por acaso, eu não sei o que me deu. Um dia antes, eu falei assim, quer saber, eu vou escutar um pouco do BDU. Porque, né? E aí, eu ouvindo, eu, nossa, mas essa voz é muito similar ao do Sun Moon. Aí eu fui ver, tipo, algumas coisas. Mas é ele. O que ele tá fazendo nesse grupo? Não tô entendendo nada. E aí, foi quando eu descobri que, na verdade, esse grupo, ele é um meio diferenciado. Lá na Coreia do Sul, eles têm um... Eles fazem muitos desses programas, tipo, de... Como se fosse um American Idol, sabe? Um reality, né? É, um reality. São vários realities e realities pra formar grupos. Então... Esses programas, eles fazem... Eles juntam, né? Os candidatos. Eles vão tentando até no final formarem os grupos. E esse aí é diferenciado, porque, tirando o mais novo deles, todos os outros já eram membros de outros grupos. E ainda são. A maior parte deles acha que só o JTN, que não tá mais no grupo dele. Mas o Sun Moon continua no CIX. Ele ainda é um membro ativo e tudo mais. E aí, eles formaram esse grupo com membros de outros grupos. É um grupo temporário. Supostamente, tem um contrato de dois anos. E aí, eu fui procurar um pouco mais a respeito, né? Que eu fiquei, meu Deus, o que o Sun Moon CIX tá fazendo em outro grupo? O que que aconteceu? E é isso. É um grupo que tem ali esse prazo de validade de dois anos, de durar. E aí, supostamente, depois que terminar esses dois anos, eles voltam a começar a promover os grupos deles mesmos. Mas é isso. E aí, eles vieram. Aqui, eles estão fazendo uma tour por vários países. Estão passando pela Europa, se não me engano. E aqui, eles vieram pro Brasil. E foi ótimo. Eu fiquei muito feliz. É a segunda vez que eu vejo o Sun Moon na minha vida. Eu vi ele em Nova York também, com o CIX. E eu me surpreendi muito positivamente com o grupo em si. E teve também a mesma coisa. Performance, cover, interação com os fãs. Se você tinha merchandising. Como que tava a estrutura ali do show? Calma aí. Então, esse show, também foi bem musical, mas ele teve uma diferença muito grande com o show da SHU. Porque esse teve muito cover. Muito, muito, muito cover mesmo. Então, o B2U, ele não tem tantas músicas também. Ele só tem um álbum lançado. Se eu não me engano, tem quatro faixas. E aí, tem uma das faixas que tem a versão em coreano e a versão em inglês. E aí, eles têm mais uma música, se eu não me engano, que foi no próprio show do reality que eles construíram juntas. Mas, fora isso, eles não têm tantas músicas. E aí, é normal que eles façam covers, né? Isso é algo esperado. Só que eu senti que eles trouxeram muito mais covers do que as próprias músicas deles. Depois eu fui pesquisar mais a respeito. E eu vi que, durante o reality, eles fazem muitos covers. E alguns dos covers, eles ficaram famosos. Então, justamente, esses covers que ficaram famosos, eles resolveram trazer pro show. Então, a gente teve... Primeiramente, eles fizeram duplos. Então, teve um cover com uma dupla, outro cover com outra dupla. Depois, a gente teve quatro covers solos. Então, cada um deles cantou um cover solo. Um cover com todos eles juntos, que foi o do Five Seconds of Summer. Então, em si, foram quatro, seis... sete covers. Essa é a quantidade de covers que tiveram no show. Sete covers. Fora isso, eles tiveram uma brincadeira só. Que foi meio musical também. Que eles tiveram sentados na cadeirinha. E aí, eles estavam com o áudio. A gente não conseguia escutar da plateia. Mas eles estavam reproduzindo músicas brasileiras deles. E eles tinham que tentar reproduzir o que eles achavam que estavam ouvindo. Sabe? Cantar. E aí, a plateia tentava adivinhar. O que deu mais ou menos certo. Assim, a gente acertou metade. Mas, é. Mas, foi isso. Então, assim, foi bem musical também. Foi com certeza musical. A gente, a última vez, a gente conversou sobre as interações que a gente teve com o Milsu Passi. E o pessoal do Pitch Baby. Que foram muito mais fan-mearing do que show. Foi muito mais fan-mearing. Então, foram muitas mais brincadeiras, etc. E aqui, a gente teve shows mesmo. Não tivemos interações, mas foi praticamente 100% show. E aí, se destacaram por causa dos covers. O que é legal. Eu acho que... Eu entendo porque eles optam pelos covers ainda mais de músicas americanas. Que, quando a gente tá fora, quando eles estão fora da Coreia do Sul. É muito mais fácil pra os fãs cantarem juntos. Acompanharem. E são covers que eles cantaram no show. Fizeram sucesso e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo. Eu fico pensando assim. Poxa, eles têm seis músicas, vai. Cinco, seis. Cinco, seis músicas. Dependendo da versão que você conta. Dava pra cantar todas elas. Se diminuísse um ou dois covers, sabe? Dava, assim, pra fazer alguns ajustes. Então, eu acho que seria muito mais legal. Tendo em vista que o álbum deles só tem quatro faixas. Tirando as outras do show. Que eles podiam ter cantado as quatro. E eu acho que eles cantaram duas. Ficou faltando duas. Foi isso. Se eu não me engano agora. Mas, então. Basicamente, foi isso. Foi ótimo o show. Eles cantam muito bem. Todos eles cantaram ao vivo. Cantaram de fato. Não foram lá só pra dublar. Então, o fato de ter os covers ajudou com a interação. Justamente por causa da barreira da língua e tudo mais. E, ah, o fato curioso é que nesse grupo, um deles é americano. Um deles é americano. O outro, um outro deles é sul-coreano. Mas ele morou na China durante muitos anos. E estudou numa escola internacional. E também, ele fala também o inglês. Então, dois deles falavam o inglês muito bem. E isso ajuda. A gente, aqui no Brasil, a gente não tem uma grande parte da população que fala inglês. Mas ajuda demais em shows desse tipo, quando eles falam. Então, a gente tinha um tradutor, obviamente. Sempre tem, né? Mas, era isso. E os outros que não cantaram. Tipo, o Seu Hong, que não sabe inglês. Ele tá aprendendo. Que eu sei que ele tá aprendendo. Mas que, obviamente, ele tem mais dificuldade com o inglês. Ele cantou bem. Então, todas as partes dele em inglês. O cover dele, ele fez um cover da música... Ele fez um cover da música do Jungkook. Então, era coreana, né? Mas o resto... Ai, coreano e inglês, né? Tá tudo mais ou menos ali. Porque, hoje em dia, estão muito mais americanizadas. Mas as partes em inglês dele foram boas também. Ele cantou muito bem. Todos eles cantaram muito bem. Ah, bacana. Mais alguma coisa que você queria acrescentar desses dois shows? Eu não acho que tem muita coisa a acrescentar. Só que são shows que... Eu acho que... São grupos... Assim... O BDU, principalmente, é pequeno, né? A SHU, ela é conhecida no Brasil. Mas eu também não vou dizer que ela tem uma grandissíssima popularidade. Então, eu acho que é interessante a gente ver como esses shows menores... Estão conseguindo rolar aqui no Brasil. Porque esse é o grande medo que a gente tem, né? Vim da Coreia do Sul pra cá. Eu vim até de outros países do Leste Asiático. É um processo muito caro. Muito caro. Desde passagens, transportes e tudo mais, né? É por isso que, em geral, a gente sempre tem um show no país. Porque a logística é muito difícil. Então, pra viabilizar esse tipo de show, você tem que ter um certo lucro. E eu sinto que esses shows pequenos sempre sofreram por causa disso. Era muito difícil a gente ter shows que rolassem aqui, principalmente de grupos menores, pensando nisso. Pensando lá, ele não vai se pagar, né? E tá rolando. Então, o que a gente tá vendo aqui, eu não sei se é uma questão econômica mesmo. Se agora as coisas estão mais fáceis, tá? Diminuindo os valores. Ou se é uma questão mesmo de logística que tá agora... Eles estão conseguindo conversar as agências e produtores brasileiras com as de lá de fora e fazendo acontecer. Porque eu lembro que... Eu lembro uma vez ter lido uma entrevista da Babi Dewitt. Eu não sei se eu falo o nome dela certo, o sobrenome dela é meio difícil. Mas que ela já fez alguns shows aqui no Brasil. Dos primeiros do BTS, se eu não me engano, foi ela que ajudou a trazer, né? Ela que é uma das fontes de informação sobre esse tipo de música aqui. E ela explicou justamente isso. Que os shows, às vezes, não se pagavam. E que eles faziam exigências que precisavam ser cumpridas. E que era por isso que muitas vezes o show não rolava. Porque a gente não conseguia cumprir essas exigências. E era isso, né? E quando eles vêm para o Brasil, não é só tipo, ah, eles estão vindo para o Brasil. Mas eles estão deixando de ganhar um dinheiro lá fora. Estão no país deles. No país deles, com certeza, daria um sold out. Aqui não dá. Então, eles estão ganhando menos aqui e deixando de ganhar o dinheiro lá, né? E as casas de shows aqui, eu tenho percebido que elas têm, assim, crescido nesse sentido para esses tipos de shows. Então, coisa boa que continue assim. Então é isso que a gente pode falar da Tchuu. E do BTU. Espero que tenham gostado. Se você não foi no show, lá no próximo, está tendo um show a rodo no Brasil. E gostaria de agradecer sua participação, Noca. Valeu, mais uma vez. Imagina, obrigada pelo convite. Aê. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. A gente está crescendo, olha que bom. Cada vez mais visitantes e visualizações. Isso é muito bom. Então nos dê esta força. Muito obrigado, então. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.